Olá, a partir de hoje você vai acompanhar os bastidores dos principais fatos que acontecem em todo o norte do país. A cada domingo, nossa equipe vai mostrar os detalhes da notícia e de quem faz parte dela, que muitas vezes não são mostradas na televisão. Fique ligado, estreia agora o programa DocNorte. O DocNorte terá nesse primeiro momento quatro episódios mostrando os bastidores da vacinação em Manaus. Nossa equipe foi buscar cada detalhe de uma verdadeira operação de guerra no combate ao coronavírus. O dia a dia de personagens, atores e coadjuvantes de um filme que você ainda não viu. Um trabalho feito com transparência e credibilidade que leva o selo da TV Norte Amazonas. Manaus, janeiro de 2021. O sistema de saúde da capital entra em colapso. Devido ao grande número de pessoas infectadas pelo Covid-19, os hospitais ficam superlotados. Sem leitos suficientes para atender a população, as unidades de saúde passam por um grande desastreio. O inimigo chamado Covid-19 fazia faltar oxigênio no maior pulmão do mundo. A impressão é que só um milagre poderia salvar a vida dessas pessoas. O sinal veio dos céus, dentro de aviões da fábrica. Mais de 300 mil doses de vacina chegavam em Manaus como solução para conter o caos que se instalava na cidade. Agora é se organizar e começar a vacinação. A vacina, quando ela chega no município de Manaus, ela chega primeiro para o Estado. Ele recebe, faz a conferência e uma vez essas vacinas conferidas, ele distribui para os municípios, incluindo a capital Manaus. Feita essa conferência, nós agendamos essa busca dessa vacina. Levamos toda a nossa estrutura, a equipe, o caminhão e toda a questão da logística. E chegando lá, recebemos as vacinas que já são determinadas previamente pelo Ministério da Saúde. Quantas vacinas e qual público que deve ser vacinado com elas. E a partir daí, vocês deslocam essa vacina da Fundação de Vigilância em Saúde até... A nossa sede de imunização, que é a divisão de imunização do município, onde fica a rede de frio. São câmaras refrigeradas, elas têm uma parte da frente normalmente transparente, que ela permite a visualização. Elas ficam ligadas a um sistema que fica mostrando num visor uma temperatura ideal, que ela tem que ser entre 2 a 8 graus. Essa vacina não pode nem ficar abaixo dessa temperatura, nem acima. E uma vez esse imuno biológico guardado ali, se tiver qualquer alteração para mais ou para menos da temperatura, que esteja próximo desse intervalo, a própria máquina já emite um alarme. Então você sabe que tem que fechar aquela câmara. E se faltar energia, nós temos um gerador disponível nesse local. A divisão de imunização tem um gerador, que ele consegue cobrir toda essa parte da rede de frio. E caso ainda aconteça alguma coisa que nem o gerador possa entrar, essas vacinas, nós temos um protocolo da divisão de imunização, que é validada pelo Ministério, em que as vacinas vão para caixas de isopor e são conservadas via gelox. E elas duram mais um tempo. Então eu tenho todos para garantir o quê? A segurança dessa vacina. Porque em algumas capitais já houve perda de vacina por conta dessa falha nessa rede. Cada câmara fria, nós temos capacidade de 16 mil vacinas. Na verdade, vacinas frascos, né? 16 mil frascos. Foi preciso montar uma verdadeira força-tarefa envolvendo vários órgãos estaduais e municipais para que essas vacinas chegassem à população. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer, dimensionar a importância do processo de vacinação a nível de humanidade, a nível global. Não existe nenhuma ação hoje tão importante quanto o processo de vacinação. Talvez a maior ação, a mais ousada ação da humanidade nos últimos tempos é esse processo de vacinação que é mundial. E baseado nisso, o prefeito achou por bem ter uma interface dele diretamente nesse processo para garantir que todas as secretarias municipais estejam alinhadas com esse esforço. que de forma estratégica a gente possa acompanhar isso da melhor maneira possível para que a população seja vacinada o mais rápido possível. Não é à toa que nós estamos entre os primeiros colocados do Brasil no processo de vacinação e o Amazonas é o primeiro lugar nesse processo porque nós damos a esse assunto a importância devida. Não que os outros não estejam dando, mas a gente tem noção de que tudo hoje é menos importante do que vacinar pessoas. O Ministério, além do plano, cada remessa de vacina, ele libera um informe, um quantitativo de vacinas, quais são, considerando que nós temos mais de um laboratório envolvido nessa produção de vacina contra o Covid, e também qual o público destinado a essa vacina. A vacina, ela vai para o local do ponto de vacinação e ela retorna ao final do dia. Elas não ficam em nenhum outro lugar que não seja divisão de imunização. Os pontos de vacinação foram estrategicamente colocados na cidade de forma a atender o máximo de pessoas possíveis. Esses pontos, eles cobriram toda a área da cidade, norte, sul, leste ou oeste, sendo que um ponto ele cobriria duas áreas. Zona leste e zona norte, por serem as áreas mais populosas da cidade. E nós iniciamos com esses seis pontos. Porém, a adesão a essa vacina nas unidades hospitalares foi muito pequena. Uma média de 35% do quantitativo total dessas listas. Ou seja, a vacinação, ela estava indo de uma forma muito morosa. E o objetivo da vacinação é vacinar o maior número de pessoas dentro do grupo prioritário. Com isso, nós fizemos uma revisão dessa estratégia. E aí sim, abrimos os pontos. Inicialmente para os idosos, de 80 anos e mais de idade. E, posteriormente, esses pontos também agregaram os profissionais de saúde. Sendo que alguns pontos ficaram exclusivos para os trabalhadores de saúde. Em relação aos trabalhadores de saúde, nós já alcançamos a nossa meta de 90%. Sendo que esses dados, eles estão em migração para o sistema de registro nacional. Foi um outro diferencial dessa campanha. Um forte esquema de segurança foi montado para acompanhar os lotes até os pontos de vacinação. E as forças armadas foram chamadas para ajudar no plano estratégico e acelerar a vacinação no Estado. A vacina vem escoltada. Enquanto ela está na mão da União, saindo do laboratório até chegar nos aeroportos estaduais, ela vem escoltada pela Polícia Federal. Depois que a Polícia Federal entrega, aí ela passa a ser nossa responsabilidade. A gente tem que fazer a escuta com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, ou seja, com os nossos meios. Se a gente for para uma zona ribeirinha, a gente tem que também prover essa segurança para os vacinadores e para a vacina. Isso tudo é uma logística que requer a colaboração estadual e a nossa participação de coordenação. Nós colocamos a Casa Militar, que é a secretaria mais afeta a essa questão de segurança, para fazer esse planejamento. Então nós temos policiais que estão à disposição da Casa Militar trabalhando na segurança, nós temos guardas municipais trabalhando na segurança, e nós temos a colaboração inestimável da Polícia Militar e dos órgãos de segurança, principalmente a Polícia Militar, na escuta diária das vacinas até os postos de vacinação e nesse acompanhamento na zona rural e na zona ribeirinha do município. Além disso, trabalhando com o Exército, que vai nos ajudar na parte logística, que vai nos ajudar a Marinha, tem nos ajudado, a Aeronáutica tem nos ajudado. Certamente, se andarem pelos postos, vão ver militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica atuando, francamente, na parte logística da vacinação. Aqui no município de Manaus, não tivemos nenhum problema em relação a essa escolta e nem a uma possível tentativa de furto, mas em outros estados isso aconteceu. Aconteceram furtos da vacina, ou a vacina foi indevida para outro local. Por isso a questão que a segurança colocou como situação que teria que ter acontecido com a questão da escolta. E nós, como saúde, não podemos dizer para a segurança não, não faça esse trabalho porque eu vou dar conta da segurança. Nós não somos segurança. Nossa expertise é na saúde. Então, essa vacina, na verdade, é uma vacina de muitas mãos. Nós temos muitos órgãos e muitos setores que cada um contribui de uma forma. Até agora nós não tivemos incidentes, mas nós não podemos nos dar o luxo de, com essa quantidade pequena de vacinas e esse desejo pela vacinação tão grande, nós não podemos nos dar o luxo de esquecer essa questão de segurança. As vacinas, elas são um bem precioso hoje e vão continuar sendo durante muito tempo. Nós, mais do que a segurança, nós vamos prever que em algum momento vai se acelerar o processo de vacinação e o que nós temos hoje vai ter que, os nossos esforços hoje vão ter que ser dobrados ou triplicados. Um grande desafio até mesmo para os mais experientes profissionais de saúde. Um desafio bem extremo. Eu lhe digo que eu participei de uma pandemia na influenza, em 2009. Foi quando eu entrei no serviço de vigilância da CENSA. Essa pandemia foi totalmente diferente da que nós estamos vivendo, que nós vivemos em 2020 e ainda estamos vivendo em 2021. Porém, eu acredito que nem toda a experiência que eu tive em quase 19 anos de serviço público foi suficiente para preparar para essa campanha de vacina. Essa campanha, na verdade, é um desdobramento e faz parte de todo um contexto de pandemia. Então, nenhum de nós, eu lhe digo, nem gestor, nem trabalhador de saúde estava 100% preparado para esse impacto e todas as nuances que esse contexto trouxe. Tudo novo para mim. Você sabe, eu sou policial federal, me aposentei há pouco tempo, 25 anos fazendo polícia e agora eu estou fazendo algo totalmente diferente. Todo dia aprendendo, a gente vai aos postos para ver em que pode melhorar, em que pode deixar o atendimento mais humanizado, mais rápido, mais eficiente. E nós temos conseguido isso. São 2 milhões e 200 mil pessoas para serem vacinadas em duas doses. É um esforço grande, é um desafio grande e os companheiros que eu tenho visto aqui têm se mostrado bastante heróicos aí no dia a dia. Começam a trabalhar muito cedo e terminam tarde da noite. O que é o melhor momento que nós temos que... Tanto os que vão receber a vacina e os que ainda não receberam, é que nós temos que manter a nossa mente e o nosso corpo bem cuidado. Independente do isolamento social, independente de você não poder ficar com seus amigos, você tem que ficar mantendo as medidas de proteção em relação à pandemia. A pandemia ainda não acabou, portanto, todas as medidas precisam continuar sendo tomadas. Nós estamos em guerra para sobreviver. Se o nosso inimigo não é humano, é muito mais forte, muito mais potente, muito mais resistente, muito mais traiçoeiro do que um inimigo humano e muito mais perigoso. Ele põe em risco a nossa existência. Se você fizer a sua parte, qual é a sua parte? É só tomar a vacina. Tomar, ir lá. Ah, mas eu não posso esperar muito. Gente, é a sua vida. Se você esperar uma hora, meia hora, num drive-thru, que mal vai fazer? Depois de vacinar, nós podemos pensar em voltar ao normal, em dizer que a guerra está ganha. No próximo programa, nós vamos mostrar o dia a dia dos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa batalha. O desafio no controle de vacinação que é atualizado diariamente no Centro de Cooperação da Cidade. E mais, a emoção pelo reconhecimento do trabalho realizado pelos profissionais que são considerados heróis da saúde. A gente tem um encontro marcado. Eu aguardo você. Até lá. Tem um encontro marcado. Tchau. Tchau. Tchau.